Adversário do Clube do Remo é líder e tem ataque veloz. O Vitória S, que jogará contra o Leão Azul na Copa do Brasil, tem ataque positivo e lidera o campeonato capixaba. Olá torcedor do Fenômeno Azul, seja bem-vindo ao canal Notícias do Clube do Remo. Você torcedor do mais querido, se for novo por aqui se inscreve no canal para não ficar de fora de nenhuma Notícias do Rei da Amazônia. O Clube do Remo tem um histórico pesado na Copa do Brasil, mas o Leão Azul tem que estar de olho no seu adversário, que vem muito bem no campeonato estadual. É o caso do Vitória S, o Alvianil Capixaba, que, assim como o time azulino, é líder do estadual, mas não está invicto na competição após seis jogos disputados na temporada. O time tem 13 pontos ganhos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota no Campeonato do Espírito Santo, após seis rodadas. No último jogo, o time foi superado pelo Nova Venécia, por 2 a 1, fora de casa. Apesar do revés, o time consegue manter uma estatística que coloca o Leão Azul em alerta. O Alvianil tem o melhor ataque do estadual, com 13 gols marcados, em seis jogos. A média de 2,16 gols por jogo, com destaque para a dupla Rodriguinho e Tony, jogadores rápidos no setor ofensivo. Fabinho diz esperamos não ser surpreendidos. Veja mais, mas antes deixe seu like. Isso ajuda o canal e faz com que o youtuber entregue para mais torcedores do fenômeno azul. O Remo vai ter que tirar um pouco o foco do campeonato paraense nesses próximos dias. O Leão se prepara para enfrentar o Vitória S na próxima quinta-feira, dia 23, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. O time azulino terá um bom tempo para treinar e se preparar para o duelo decisivo na competição nacional. O atacante Fabinho destacou como vencendo essa preparação. Ele ressalta que a equipe remista vem buscando estudar o próximo adversário. Agora temos que girar a chave. Sabemos que tem outra competição muito importante. Vamos lá em busca desse resultado positivo. Vamos ver o que o professor vai passar sobre a equipe deles. Esperamos não ser surpreendidos. Vamos buscar saber o máximo possível sobre eles, para que possamos fazer um bom jogo fora de casa. Vitória S e Remo se enfrentam na próxima quinta-feira, a partir das 21h30, no Estádio Salvador Costa, na capital Capixaba. E aí Sim, vamos lá.